Já imaginou, você está dormindo e aí quando acorda com uma dor insuportável aqui do lado direito e percebe que os olhos estão amarelados, você sabia que tinha pedra na vesícula. O que será que pode ter acontecido? Simplesmente uma pedrinha pode ter saído da vesícula e ido para o canal do fígado. E aí gera esse sintoma. Além da dor, você percebe os olhos amarelados, o xixi escuro igual Coca-Cola e as fezes esbranquiçadas. Isso daí já é uma situação crítica, já é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, tendo em vista que o fato de ficar amarelo facilita a infecção do fígado, uma doença que nós chamamos de colangite. Então se você tem pedra na vesícula, sentiu dor, observe os olhos, perceba se não estão amarelados, pois pode ser que uma pedra tenha saído. E aí você deve procurar um atendimento com certa urgência para tentar resolver esse problema.